Olá, tudo bem com vocês? Eu me chamo Cíntia, sou assistente social do campus da Sailândia. Vou apresentar para vocês o processo seletivo dos programas de bolsa de incentivo à permanência. Quem pode se inscrever? Todos os alunos ou alunas do nível médio ou superior que tenham renda familiar por pessoas de até um salário mínimo e meio, como é que você vai fazer esse cálculo? Vai somar a renda de todas as pessoas da sua casa, dividir pelo número de pessoas, incluindo você, vai verificar se esse valor estiver dentro desse teto de até um salário mínimo e meio, você pode se inscrever e concorrer a uma vaga desse processo seletivo. Quais são as bolsas ofertadas? São três. O Bolsa Permanência 2, que é para atender as duas necessidades, que é transporte e alimentação dos estudantes. O Bolsa Permanência 3, que é para atender as necessidades de transporte, alimentação e moradia. E por esse motivo, é destinada aos estudantes que moram em outras cidades, são cidades vizinhas aqui à Sailândia, passaram no processo seletivo aqui da escola. E por esse motivo, para poderem continuar estudando, frequentando as aulas, tiveram que alugar uma casa aqui próximo do Instituto. E por isso, esses alunos têm essa despesa com aluguel. Então, o Bolsa Permanência 3 é para atender esses alunos. E por esse motivo, eles vão precisar, no ato da inscrição, anexar o contrato de aluguel correspondente. Já o Bolsa Permanência Proeja é para atender as necessidades de transporte e alimentação dos estudantes do Proeja. As etapas de inscrição são três. A primeira vai precisar fazer o preenchimento da caracterização socioeconômica no SWAP. Aqueles que ainda não fizeram esse preenchimento, assim que abrirem o SWAP, já vai aparecer a primeira página para preenchimento. Caso vocês queiram atualizar algumas informações, eu vou explicar mais para frente sobre isso em outro vídeo. Mas a primeira etapa é primordial que você faça o preenchimento da caracterização socioeconômica. Após feito isso, você vai para a segunda etapa, que é a inscrição do IVS, que é o Índice de Vulnerabilidade Socioeconômica. É aí que você vai anexar todos os documentos comprobatores. E a partir do momento que você finalizar esse preenchimento, o SWAP vai fazer um cálculo e vai ser gerado um número, um índice. Então, cada aluno vai ter um índice, vai ter um valor quantitativo e é com base nele que vai ser realizada a classificação. E a terceira e última etapa é a inscrição nos programas de Bolsa Permanência. É quando você vai optar pelo programa que você quer concorrer. A novidade desse processo seletivo é que o IVS tem a validade de dois anos. Ou seja, os alunos que submeterem a documentação esse ano, no próximo ano, não precisarão submeter novamente, né? Caso queiram, porque vai ter a validade de dois anos. Entretanto, a inscrição nos programas, ela é anual. Então, todos os anos, vai precisar fazer esse procedimento. Com exceção desses alunos que já tiverem a caracterização socioeconômica preenchida e a inscrição do IVS também realizada e, portanto, validada, já vão direto para a terceira etapa nos anos seguintes. Ok? Quadro de vagas e valor dos auxílios. Justamente, o Bolsa Permanência 3 está no valor de R$ 400,00. O Bolsa Permanência 2 e o Bolsa Permanência Proeja no valor de R$ 200,00. Um período de concessão de nove meses, que vai de abril a dezembro. Lembrando que julho e dezembro é 50% do valor devido ao período de férias, com exceção do Bolsa Permanência 3, que o valor é integral às nove parcelas. Então, vamos iniciar o tutorial da inscrição. Primeiro, você vai precisar acessar o Swap. Depois, vai preencher a caracterização socioeconômica nesse caminho, né? Você vai para a página inicial do Swap, vai clicar em Atividades Estudantis, Assistência Estudantil, Caracterização Socioeconômica. Caso não lembre desse caminho, você pode clicar na lupa, onde tem Buscar Menu, Colocar Caracterização e já vai aparecer essa opção. A próxima, depois de finalizado essa primeira etapa, você vai para a segunda etapa, que é justamente responder o questionário do Índice de Vulnerabilidade Socioeconômica, clicando nessa caixa. Logo abaixo de Fique Atento. Após responder todo o questionário e anexar toda a documentação comprobatória, você vai para a terceira e última etapa. Você vai voltar para a página inicial do Swap e vai optar por uma das três bolsas. Clicando em Inscreva-se em ou em Bolsa de Científico à Permanência 2, ou em Bolsa de Científico à Permanência 3, ou em Bolsa de Científico à Permanência Proeja.